Ela falou que é o mais foda, que a presença incomoda e só anda na moda Por aí várias corra, peço escopo e velho e moia No cavalo de troia, montado na joia, com as gostosa que gosta Falou que eu tô merecendo o corpo dela Ela sumiu e pros seus pais virou as costas O que ela quer é ser feliz lá na favela No baile funk ela assume que ela gosta De sentar pra malandro, de quica pra vilão De sentar pra malandro, de quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a aba com pressão De sentar pra malandro, de quica pra vilão De sentar pra malandro, de quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a aba com pressão De sentar pra malandro, de quica pra vilão De sentar pra malandro, de quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a aba com pressão De quica pra vilão De quica pra vilão Sobe passando e raspando a aba com pressão Sobe passando e raspando a aba com pressão De quica pra vilão De sentar pra malandro, de quica pra vilão De quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a aba com pressão De sentar pra malandro, de quica pra vilão De quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a aba com pressão De sentar pra malandro, de quica pra vilão De sentar pra malandro, de quica pra vilão Ela senta pros mano, roçando no canhão Sobe passando e raspando a aba com pressão De quica pra vilão Que capa vilão, sobe passando e raspando Rosando no canhão